Olha, cadê? Beleza? Bem-vindos a um vídeo, rapaziada, e mais uma vez aqui do Modo Carreira, exatamente, se você quer mais um vídeo amanhã, já clica aí no joinha, rapaziada, a gente chegar a 20 mil likes amanhã, já tem mais um, então se quer que a série continue, se quer ver mais contratações, se quer ver mais coisas aqui do FIFA 17, já clica aí, arregaça esse joinha, clicou? Segue, ligou, até tranquilo, tá beleza? Tá lindo demais, rapaziada, e vamos que vamos pra mais esse episódio, vamos lá, eu perguntei no meu Twitter e também no meu Facebook pra, rapaziada, mandar sugestões de jogadores, e eu já vou dar uma olhada no que vocês comentaram, rapaziada, será que teremos boas sugestões? Eu não sei, só sei que muita gente respondeu, e eu vou começar a tentar procurar um por um. Poxa, amor, eu queria ter mandado pra você, mano, então manda, velho, segue lá no Twitter, segue lá no Facebook, também segue lá no Instagram, velho, a gente já tá quase 50 mil seguidores no Instagram, tamo com 49,800, então vamos tentar bater 50 mil, entra lá no Instagram e me segue caso você não me siga, vamos bater 50 mil seguidores, é o primeiro link aqui na descrição, rapaziada, aí eu ia ficar feliz, cara, eu ia ficar feliz. O primeiro nome aqui é um jogador do Real Betts, a sugestão foi enviada pelo Vitor Gavi, então muito obrigado, Vitor, um beijão pra você. Olha aqui, rapaziada, 19 aninhos, cara, ponta esquerda, ah, ele tá emprestado ao Real, vou pedir pra observar e vou perguntar sobre ele. Puts, aí não dá pra contratar, mas quem sabe na próxima jornada de transferência, já vamos ficar ligados. Olha, rapaziada, essa grande promessa aqui que parece o Alex Hunter da vida real, eu vou perguntar sobre ele, espero que ele não esteja muito caro. Andrew Green, 17 anos, Deston Villa, na lista para empréstimo, rapaziada, aí. Odegaard por empréstimo, Andras Pereira por empréstimo, tá falando ali o Muniz. Odegaard já é das antigas, já conheço ele faz tempo, tá ligado? E é bom o garoto mesmo. É isso aqui, ó, 17 anos, Real Madrid, será que a gente... Ó, na lista pra empréstimo, vou pedir pra observar, vou perguntar sobre ele. Seria legal a gente comprar, né, 17 anos, cara, grande promessa, mas caso só reste a opção de empréstimo, não tem problema. Andras Pereira, do Granada, brasileiro, 20 anos, emprestado, ah, até emprestado do Meister ele. Jelson Martins, do Sporting, português, uma grande promessa, olha aí, não conheço ele não, então vou perguntar. Gonzalo Paciência, tá aí, um atacante finalmente, outro português. André Silva, outro atacante, outro atacante português. Marco Asensio, ou Asenrio, né, agora não sei como se pronunciou certo, 20 anos, o Real Madrid, ele provavelmente vai estar muito caro, mas eu vou tentar perguntar. Temos outras sugestões aqui, ó, primeiramente o Vitor Otávio mandou aqui pra mim. Oxford, do Asen, ele tem over 66, melhor zagueiro jovem do jogo, evolui muito rápido, então vou procurar o Oxford, 17 anos, tá aqui, rapaziada. Vou pedir pra observar na lista pra empréstimo, mas eu quero comprar, velho, não quero emprestar por um ano, não. O Vitor também mandou outro, que é o Mor, do Borussia Dortmund, barato e evolui bastante, obrigado. Vitor, ô, na moral, um beijo pra você também. Tá aqui, 17 anos, ele é turco, joga no Dortmund. Na lista pra empréstimo também, rapaziada. Ah, eu já não consigo mais perguntar porque eu já, eu já fui no limite. Ah, ok, vou pelo menos observar, depois a gente conversa. Tem que chegar o relatório de elenco. Iobi, Alex Iobi, meia esquerda. Na lista pra empréstimo também, vou perguntar, vou observar. Não tem como perguntar mais. Ah, calma. Já foi muitos jogadores que a gente perguntou sobre eles, rapaziada, então o que a gente tem que fazer é avançar a data. Mussunda, ele está emprestado, não dá certo. Andrew Green, nunca liberaríamos ele pra assinar com o seu clube. Já o Adegard, 3,500, tá aí. Jossu Martins, 31. André Silva, 11. Por enquanto são só esses. Proposta no silêncio pelo Dicô, cara. Olha aí, rapaziada, os caras querem pagar 2,700. Puxa vida, hein? E aí, e aí, e aí? A gente pode pedir até 3,300. Será que o Jamil Sfaça, ele tem 27 anos ou 71, rapaziada? Se eu vender ele, eu posso contratar um jovem garoto com o mesmo valor, pagar até mais barato, eu não sei. Rapaziada, eu vou tentar dar uma contraproposta, hein? 3,500 a contraproposta. Mano, 44 milhões já, você é louco, velho. O que a gente tem que fazer, rapaziada, é esperar o relatório de língua, pra gente aí sim poder mandar alguma proposta. Professor, eu gostaria muito de ficar no banco no próximo jogo. Não estou me sentindo bem. Ok, John, não se preocupa. Eu vou jogar essa partida aqui, não vou mostrar pra vocês. Muss, você não vai simular, não. Porque eu não tenho confiança que o nosso time conseguirá vencer. Então, até mesmo pra eu ir me adaptando ao FIFA 17 aqui, é melhor eu jogar. Mas eu não vou mostrar pra vocês e já, já eu volto. Relatório final sobre o Moore. Tem 18 anos, ouro 64, 950 mil o valor dele. E o B, vamos dar uma olhada também, rapaziada. Tá aí, olha só, o over... Nossa, velho. Pena que ele tá muito caro. 5 milhões, mas é um ótimo meio esquerda. Já o Oxford, over 66, 1,200, boa. E proposta de transferência. Analisamos com cuidado e decidiram esse gradiente. Dico, hoje já foi o primeiro a ser vendido. 3,500. Ok, ok, ok. Dá pra gente tentar ir atrás esse aqui, ó. Do Moore, velho. Já vou chegar mandando uma proposta aqui pra ele. Por que você não empresta? Porque eu quero comprar, velho. Eu quero comprar pra ter ele pra gente. Depois a gente vender quando a gente tiver com o over alto, tá ligado? Então, se ele custa 950 mil, vamos mandar 750, 250 mil a menos. Todo o dinheiro poupado é bastante pra gente, tá ligado? Vou até mandar menos, 650, rapaziada. Mais uma partida, novamente eu vou jogar, porque eu quero treinar. Dessa vez eu deixei o Dico como centralizado e o Cavaleiro na esquerda. Relatório final também sobre o Odegaard. Rapaziada, tem 17 anos, 3,500. Me armador. A gente não tem me armador no time, né? Nessa formação aqui tá sem me armador. Ele talvez eu pegasse por empréstimo porque ele tem um valor muito caro. Então, eu vou tentar conversar aqui com o Real Madrid sobre isso. Um empréstimo de dois anos, rapaziada. As duas temporadas que eu vou ficar aqui no time, eu quero ter ele no elenco, ok? 17 anos, 1,70 é muito bom, cara. Bônus por gol, valor não estimulado. Vamos só mandar isso mesmo. Dinheiro da premiação, mais 1 milhão e 300, boa. Eu vou avançar mais um pouco a data, rapaziada, aí pra próxima partida. Enquanto vai chegando, ó, proposta recusada. O Moris tá indisponível, putz. Tá, se talvez eu aumentar então a proposta pra... 950k. Velho, agora eu vendi o atacante e tô sem outra opção. Aí, ó, chegou mais 2,500 pra gente. Eu tô no final sobre aqui o Gonzalo. 21 anos. Olha aí, rapaz. Sobre 71, 21 anos. É um bom jogador, rapaziada. É um bom jogador. Eu vou mandar então uma proposta de 2,500 pra eles. O que vocês acham, velho? Posso fazer um pedido? Fazer um rodízio no elenco pra tomar uma chance. Vou tentar, camarada. Nossa próxima partida é contra o Rio Ave. Enquanto isso, dessa vez eu vou lá no Twitter e novamente no Facebook também e vou perguntar pra vocês da guarda atacante, mano. A gente precisa de atacante pra deixar no lugar lá do jogador que a gente vendeu. Christian Pavon, do Boca Juniors. Ponta direita. Eu queria um cara que fosse mais centralizado, mas nada impede a gente perguntar sobre ele, né? Luka Jovic, ou Jovic... É, acho que é assim, né? Do Benfica. Está mostrando potencial. Vou perguntar sobre ele, ó, boa. Bertrand Traoré, do Ajax. Emprestado, putz. Mas vou observar. Timo Werner, do Leipzig, 20 anos. Chegou por 10 milhões. Putz, já descarto já, mano. Não dá. Doberk, também do Ajax. A galera falou do garoto Munir. Caramba, será? Será, velho? Quem... Ah, vocês não conhecem o garoto Munir, velho. Vocês não conhecem, velho. O Munir é das antigas, rapaziada. Está emprestado. Putz, que pena. Tem o garoto Gale também do Newcastle, né? Lembra dele? Pra quem desconhece o garoto Gale, a gente já teve ele no modo carreira também há um... Tempaço atrás. Chegou por 5 milhões. Mas dificilmente ele vai sair. Beleza, por hora tá bom de atacante. Eu vou pra mais uma partida, rapaziada. Eu vou jogar de novo a partida. E eu volto a hora que eu acabar. Vou tentar uma formação um pouco diferente. Vamos ver o que acontece. Aí, ó. Desse jeito, rapaziada. Vamos ver. Estamos a final, rapaziada. Podemos ganhar mais dinheiro ainda. Com o tiro de imprensa, a gente já vê. Vamos ver. André Silva. A rapaziada falou bem dele. Ó, 20 anos o Val... Ah, 11 milhões, cara. Esse é o problema. 19 anos o garoto em... Ai, cara. De novo. A gente não pode comprar porque ele tá emprestado. Gelson Martins, meia direita. 31 milhões. Não dá nem nossa vida. Proposta de empréstimo aceita do Odegaard. Vamos lá. Vamos aceitar. Mermador, o primeiro jogador a chegar e se juntar ao elenco. Já temos ali quase 12 milhões, rapaziada. Tá aí. Pode vir, Odegaard. A quantia é baixa demais sobre o Oxford. O zagueirão que a gente tentou. Ah, eles querem... Então vamos fazer o seguinte. Vamos mandar um milhão pra eles, rapaziada. Um milhão. O Luca chegou recentemente. Eles não estão pensando em vender. Chegou há pouco tempo. Mais 1.700 aqui do torneio. E tá bom demais, rapaziada. Cara, por enquanto o que eu gostei foi daquele jogador português. Esse aqui, ó, mano. Ó, 21 anos ou 71. 3.900 o valor dele. Vamos esperar o Olympiacos responder. Enquanto isso, dá mais aquela avançada na data. Vamos ver o que vai chegando aqui. Pra nós, Marco Asenrio. Cara, o cara tem 20 anos ou 81. Só isso. Pereira, minha armadora. Aqui, ó. Pena que ele tá emprestado. Christian Pavon. 6 milhões. Timo. Ele chegou há pouco tempo. Não pensam em vender. 4.200 pelo Kasper Dolberg. E o Mitroviac, 15 milhões. Ok, ok, ok. Nada de relatório de elenco. Mais uma avançada. Proposta não aceita. A gente definiu o valor de 3.900 pelo Gonzalo. Eu acho que se eu dar 3 milhões e 100, eles aceitam, rapaziada. Vamos lá pro clitinho de imprensa. Vamos acabar elogiando aqui o Wolves, que tá indo bem. Proposta acusada. O jogador acabou de ser transferido. Cara, eu queria muito comprar um Mora, velho. Eu vou mandar 1.900.000, tá ligado? Vamos ver o que eles falam. Tá na hora da gente dar uma arrumada nesse elenco aqui. E eu vou criar outro elenco. Vai ser a versão 1.0 do nosso elenco, rapaziada. É, eu não sei. Odegaard aqui no meio, Cavalheiro e Costa. Dois velocistas aqui na ponta. Dá pra até a gente jogar eles um pouco mais pra frente. Ó, ponta esquerda. Joga mais aqui também como ponta direita. Odegaard se recua um pouco. Deixa como meu armador. Aí, rapaziada. Mais centralizado como um atacante. Boa, gostei. Eu vou pra grande final. Já, já eu volto, rapaziada. Espero que eu tenha voltado com o título, com mais dinheiro na conta. Vamos lá. Testando a nova formação também. Bela bola. Nossa! Rapaziada, se zira esse gol. Vocês estão vendo, né? Porque eu coloquei na edição. Olha isso, velho. Que bolaça. Cavalheiro pegou com a perna direitinha lá de fora. Não, foi com a esquerda, velho. Que golaço foi esse, Cavalheiro? Olha isso. A bola fez uma curva sensacional. A gente vai vencendo e vamos conquistando o título por enquanto. Nossa! Rapaziada, o Odegaard não apareceu na partida inteira. A primeira vez que eu consigo uma bolaça nele, ele mete um golaço desse colocado. Olha isso, dominou. E jogou na gaveta. Só isso, velho. Aí, rapaziada, a gente vence. Somos campeões aqui da Copa. O que é bacana, já ganhamos um dinheiro legal que vai nos ajudar demais. Tá aí, Garoto Mu. Vai cumprimentando. Odegaard e Cavalheiro foram os dois que fizeram. Proposta é Cusara de novo, cara. Ok, vamos lá. Eles querem 1,200. Vamos mandar 1,200 por ele, então. Dinheiro da premiação, mais 2 milhões. Seu desempenho foi bom. E jogador contundido, duas semanas. Sorte que não é muito. Mas é isso, rapaziada. Eu vou acabar encerrando por aqui mais esse episódio. Se vocês gostaram e não se querem perder os próximos, não esqueça de se inscrever no canal e também deixar aquele seu joinha, rapaziada. Depois disso, e se você quiser, cara, me mande sugestão em jogadores. Eu vou estar lendo aí e tentando já no próximo episódio contratar mais aqui players para o nosso time. Beleza? Então é isso. Fala, até mais. Fui! Fala, até mais. Fala, até mais. Legenda por Sônia Ruberti